Sim, sim, vamos falar de money, mas se pensas que são 10 profissões relacionadas com apenas tecnologia ou digital, estás muito enganado. Bora lá! Olá, o meu nome é Rafael Biari, ajudo futuros e atuais universitários, e hoje, hoje vamos falar então de profissões, ou seja, o que vem a seguir aos cursos. Depois de adquirir o conhecimento, não é? Vamos pô-lo em prática, e se calhar alguns de vocês já têm em mente quando escolhem um curso, uma ou outra profissão, certo? Agora, a questão é, se ainda não sabes qual o curso escolher para alguma destas ou uma ou outra profissão, não te esqueças, estejas aqui no canal, 117 cursos diferentes, sim, entrevistas a testemunhos, a estudantes, de 117 cursos diferentes, licenciaturas e mestrados, para te ajudar a escolher o curso, saberes como realmente ele é. Mas então, sobre estas profissões, antes de entrarmos no top 10, não esquecer, estes salários, não é? Para cima de muito altos, derivam-me duas coisas, primeiro, malta com competências técnicas muito altas, e segundo, da questão óbvia de, são profissões que há pouca gente e muita procura por este tipo de pessoas, com estas competências, experiência, etc, certo? E depois eu vou falar de salários brutos, ou seja, antes de haver qualquer tipo de desconto daqueles, meu Deus, por acima de muitos descontos, que temos que fazer ao fim do mês, certo? E que vieram dos dados da ECO, pediu este estudo à Manpower Group. Portanto, vamos lá para o décimo lugar. Em décimo lugar temos e-commerce manager. Esta é uma profissão digital, é, mas eu prometo que não são todas, de todo. Mas o salário vai entre os 4.285€ por mês, aos 4.624€ por mês, a rondar entre estes valores. Depois, em nono lugar temos Head of Cybersecurity, basicamente o chefe de segurança e informática de uma empresa, não é? Em que o salário varia entre os 4.285€ aos 5.714€. Mas se me dá muita massa, já, não é? E agora estamos a começar o top 10, mas calma. Em oitavo lugar temos Diretor de Obra. Pois é, eu disse que não era tudo digital. Diretor de Obra, que vai entre os 5.000€ por mês, aos 5.357€ por mês. Ah, pois é, ganhas-te bem. Em sétimo lugar temos Diretor Industrial, que recebe entre os 5.714€ e os 6.428€. Ah, deu aqui um saltinho bom. Em quinto e sexto lugar, duas profissões diferentes, mas com o mesmo intervalo de salários, que são Diretor de Recursos Humanos e Diretor de Centros de Serviços Partilhados. E os intervalos são entre os 6.428€ e os 7.850€. Um saltinho grande. Se estás a gostar até agora e estás a ajudar de alguma forma, esqueces de deixar o like para apoiar aqui o conteúdo. Obrigadão. Em quarto lugar, temos CEO ou os CTOs. Basicamente é Chief Information Officer ou Chief Technology Officer. Os responsáveis de informação ou de tecnologia numa empresa. Onde os salários variam entre os 6.785€ e os 8.570€. Sim, já estamos a chegar aos 8.000€. Em terceiro lugar, temos Diretor de Compras. Está entre 7.143€ e 7.857€. Por mês. Agora quero perguntar. Achas que sabes o que é que estão nos dois primeiros lugares? Bah, eu acredito que sabes. Se subscreves o canal, acho que merece. Por estes conteúdos e todos os cursos e muito mais virão. Subscreve o canal para não perderes nada. Em segundo lugar, Engenheiro Naval e Marítimo. Pois é, estávamos à espera desta profissão aqui. Eu não. E varia entre os 7.143€ e os 8.570€. E agora antes de o primeiro lugar, acho que é importante reforçar aqui uma coisa. Não andes à caça apenas de cursos ou de profissões porque ganham bem. Pensa, estás a investir para o teu futuro, certo? Através de um curso, seja uma licenciatura, um mestrado, um CETESP, seja o que for. Estás a investir no teu futuro. A 20, 30, 40, 50 anos. Podes depois mudar a profissão. Podes investir mais à frente, mais noutra área de conhecimento. Claro que sim. Mas se estás a fazer um investimento já, procuro informar-te mais e melhor sobre aquilo que poderá fazer feliz. Aquilo que realmente te interessa trabalhar. Aquilo que desperta aquele triggerzinho de quer saber mais, quer fazer mais, quer aprender mais. É esse. Esse vai ser o curso ou a profissão certa para ti. Claro que é importante e isto é informativo para saberem valores de algumas profissões muito bem pagas. Agora, não vá só à caça disso. Mas isso é o meu conselho. Ora, em primeiro lugar, temos então Diretor-Geral na área de Engenharia e Indústria. Onde o salário vai entre os 7.850€ e os 8.570€. Muita massa, não é? Se chegaste até aqui, muito obrigado e não te esqueças de esmagar o like para apoiar o conteúdo e porta-te mal, que também é preciso. Um abraço.